Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, é com imenso pesar que a gente registra a morte do cantor gospel de Nova Friburgo, Joesley. Joesley tinha uma voz de trovão, abençoada por Deus, louvava com pureza, com maestria e tocava a alma de todos nós. Vamos acompanhar um trecho da apresentação, de diversas apresentações, em que Joesley, no programa do nosso Oswaldinho, aqui na Nova TV. Hoje sei que nada é meu, tudo é do Pai, tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. A gente presta a solidariedade a toda a família de Joesley, e também aos irmãos de diversas igrejas que se emocionavam com os louvores desse grande cantor gospel. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso canal no YouTube é o Nova TV Friburgo, basta dar um clique e se inscrever que você vai receber diariamente notícias de Nova Friburgo e região. Nova TV, nossa força, nossa voz.